Estamos aqui no... Sim! Essa é uma intervenção para a queima de máscaras. É um ato político contra a cocinheira! Queima a cocinheira! É queimar igual o mandato! Aqui! Mas vai tirar o dora do poder! Fora a máscara da China! Fora a máscara chinesa! Queimado no fogo! Olha aqui, senhor comunista miserável! Vamos queimar essas máscaras! Vamos queimar essas cocinheiras lá da bunda sem vergonha! Sem vergonha de ladrões! Corruptos! Olha essa cocinheira aqui, ó! Cocinheira! Essa porcaria! Para! Contra essa aí! É o queimado! Fora a máscara! 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 Comunista! 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 Fora a comunista! Fora a comunista! Fora a comunista! Queima a cocinheira! 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 Queima a fraldemia! 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 Ela não tem proteção de nada! Foda tudo! Foda tudo! Essa focinheira não tem proteção de nada! Tiago, lembra aqui que é do grupo do chá? Olha, ela é feita de chá. Você vai então? Vai ter chá hoje? Não chega muito perto. Queima a focinheira maldita! Queima, Jesus! Aqui, seu Doriana! Ninguém nem vocês, seus deputados! Cacabudo! Nenhum lugar vai nos obrigar a usar esse lixo! Essa focinheira, isso aqui não vai ser obrigatório! Focinheira maldita! Nunca vai ser obrigatório! Eu me recuso a usar até em departamentos públicos! Em qualquer local! Deve ser apenas facultativo! Facultativo pra quem quiser! Se tiver com gripado! E a vacina vai tomar ele e o namorado dele! Vai ser pior! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Recado! Recado aí! Dá um recado aí! Ó o recado do Dória! Ó João Dória! Ó João Dória! A gente tem o recado aí pra vocês! Se você tomar a ousadia de nos obrigar a tomar essa vacina maldita, Deus, através da sua justiça, vai obrigar você a tomar a taça da sua ira. Não queremos não obrigados, você não vai decidir por nós e o seu reinado maldito vai cair por terra.